O Vale Cultura se insere numa estratégia de promover a democratização do acesso à arte e à cultura aos trabalhadores do país. O quadro que se tem hoje é preocupante, uma vez que poucos brasileiros frequentam cinemas, leem livros ou frequentam espetáculos de música, teatro ou dança. O deputado Paulo Rubens Santiago, PDT de Pernambuco, que é um parlamentar atuante nessa área da cultura, vai falar um pouco sobre essa questão do Vale Cultura com a gente. A gente já ouviu falar que às vezes tem saído um pouco na imprensa, tem havido alguns debates, mas eu acho que ainda faltam mais informações sobre o Vale Cultura. Como é que ele vai funcionar basicamente, deputado? Explica isso pra gente. O Vale Cultura é uma ferramenta que vai estimular o consumo de serviços e de produtos culturais. As empresas se cadastrarão e a partir desse cadastro elas poderão entregar aos seus trabalhadores, com renda até 5 salários mínimos, no cartão magnético, no valor de 50 reais mensais e poderão deduzir 1% até do lucro real como mecanismo de incentivo fiscal. Agora, se você de um lado tem o estímulo para o consumo, nós vamos ter que cuidar também, através de outras ferramentas de política cultural, do estímulo à produção, à circulação de bens culturais. Muitas pessoas podem hoje receber o Vale Cultura e no seu município você não tem um cinema, você não tem um teatro. Quando passa uma companhia de teatro ou de dança é uma vez perdida, uma vez no ano. Então, ao lado do incentivo ao consumo, nós temos que trabalhar a multiplicação dos instrumentos de produção cultural. Por isso é que a gente trabalha o Vale Cultura dentro desse instrumento geral. Articulado a um sistema mais amplo. Exatamente. O Plano Nacional de Cultura, que deverá estabelecer diretrizes e metas para estados e municípios, a criação do Sistema Nacional de Cultura, a revisão da Lei Rouanet e a principal medida, que é a emenda constitucional que vincula recursos orçamentários para a produção cultural. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você está falando uma questão agora, levantou uma questão interessante, que é, a maior parte dos municípios brasileiros não tem sala de cinema, nós sabemos disso. São sem cinema. São sem cinema. A maior parte das cidades brasileiras não tem livraria ou ponto de venda de livro. Mas a maior parte das cidades tem uma pequena rodoviária ali, o ponto do ônibus, onde encosta o ônibus que vai para a cidade maior, para a capital, e ali tem o pessoal vendendo CD, DVD pirata. Eu, digamos, eu de porte, tendo o meu cartão, meu Vale, posso usar o Vale Cultura, eu posso comprar esse CD, esse DVD, porque no fundo o CD é o que está mais acessível a todos nós. Eu vou poder comprar ou não? Nós temos a preocupação, tanto quanto com os CDs e os DVDs, que são produtos de massa, também com certos tipos de espetáculos que circulam mais do que outros. Certas áreas da música, porque tem atrás toda uma grande estrutura, produzem mais, circulam mais. Eu até respondi a jornalistas de Pernambuco sobre Vale Cultura ou Vale Pagode, sem nenhum preconceito contra o pagode. Mas então, temos que ter o cuidado de não dar esse instrumento para os trabalhadores, que também contribuirão com até 10% da sua renda, e terminar incentivando o consumo de áreas que já são as áreas predominantes da indústria cultural de massas. A área fonográfica, a área até da literatura. Hoje, muitas bancas de revistas já vendem alguns clássicos da literatura brasileira. Aqueles pockets, né? Exatamente. Há até máquinas aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, no metrô, onde livros são vendidos a 8, a 9, a 10 reais. Então, ao lado do instrumento Vale Cultura para fortalecer o consumo de bens culturais, deverá haver toda uma estratégia da União Federal dos Estados e Municípios, ou com recursos do orçamento, ou através de incentivo à cultura local, para aumentar a produção e a circulação de bens. Estados como Bahia, Minas Gerais, Amazonas, Pará, estados gigantescos, maiores do que alguns países europeus. Como é que o produto cultural vai chegar lá naquela cidade do sertão baiano, lá naquela cidade do sertão do Araripe, lá próximo de Pernambuco e do estado do Ceará? Como é que vai chegar lá naquele município de uma região ribeirinha no interior do Amazonas? Embora trabalhadores no projeto, só os trabalhadores assalariados com carteira assinada, seriam beneficiados pela adoção do Vale Cultura. Deputado, não iria acontecer de que as regiões brasileiras, o senhor falou do Norte, o senhor citou agora, o estado do Norte, tem dimensões continentais, né? Mas, essa questão do Vale Cultura, em estados como São Paulo, Rio, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, essa área, que a gente sempre, na área de cultura, o pessoal fala, ah, são os privilegiados, os que ficam com os maiores recursos, né? E não vai, não pode acontecer também do Vale Cultura incidir mais nessa população já, nessa população urbanizada, que já tem um pouco de acesso, isso vai ser um estímulo a aumentar o acesso, e as regiões mais pobres, mais distantes, ficarem, continuarem, digamos assim, sem poder usufruir. Olha, você tem hoje no Brasil quase 54% da força de trabalho, a população economicamente ativa, na economia informal. Informal. Essas pessoas não têm carteira assinada, portanto, não estarão numa relação empresa-trabalhador-beneficiárias pela adoção do Vale Cultura. Essa já é uma demanda que nós estamos recebendo. Como ficam os autônomos? Aquelas pessoas até que têm uma vida estável, mas que trabalham por conta própria, ou prestando serviços, ou consultorias para empresas, enfim. Há uma grande massa de trabalhadores, até 5 salários mínimos, que trabalham por conta própria. Como ficam os trabalhadores rurais, que trabalham na sua própria propriedade, com agricultura familiar, cidades, inclusive, de médio e grande porte, que ainda têm uma grande extensão rural. Como ficam os servidores públicos, não estão previstos no projeto, para serem beneficiados pelo Vale Cultura. Nós vamos discutir com o Ministério da Cultura, vamos discutir com a Receita Federal, a possibilidade de ampliarmos esse leque de renúncia fiscal. E também que a participação do trabalhador seja diferenciada. O projeto admite até 10% de contribuição do próprio trabalhador, que ganha até 5 salários mínimos, mas um trabalhador que ganha 1 salário mínimo, 1 salário e meio, 2 salários mínimos, não pode ser, digamos, tributado, ter uma parcela de contribuição para o Vale Cultura, no mesmo patamar daqueles que ganham até 5 salários mínimos. São alguns dos aspectos que nós estamos analisando na proposta do Vale Cultura. O senhor falou agora, eu estou fazendo uma pergunta assim, porque eu estou curioso em relação a isso, acho que o nosso professor fica também pensando e querendo saber mais. O senhor falou agora, funcionário público. Então já me veio à cabeça imediatamente a questão do professor. O professor, por exemplo, que é da rede pública, que se diz sempre que ele é um pouco abandonado. O professor para o qual o produto cultural é um excelente material de dados. Pois é, é isso que eu estava pensando. O cinema, a literatura, a música, ele não foi incorporado nesse contingente beneficiado pelo Vale Cultura. Talvez numa próxima etapa. Você vai ter uma contradição. Você vai ter um professor da rede particular, de uma empresa, uma escola de nível médio, uma universidade privada, que poderá dispor desse Vale Cultura para o seu servidor professor, e o professor da rede pública, da mesma disciplina matemática, da quinta série, do ensino médio de física e de química, que não estaria contemplado por ser servidor público. Então nós temos que encontrar outras formas pelas quais o Vale Cultura possa ser ampliado. Do ponto de vista do mecanismo central, a base é a renúncia fiscal da empresa, é o lucro real perante a Receita Federal. O servidor público, o poder público, não recolhe imposto de renda para o outro ente da federação. Então nós teríamos que discutir outras formas, talvez nas empresas estaduais, o ICMS. Mas aí é a legislação do Estado. Cada Estado poderia copiar a proposta do Vale Cultura Federal e adaptá-la à sua legislação. E os municípios poderiam copiar para adaptá-la ao ISS ou ao IPTU. E aí no caso do IPTU, você poderia até admitir que um condomínio de apartamentos, ou uma residência de uma pessoa física, família que tenha um IPTU elevado, poderia deduzir parte desse IPTU, digamos para a sua empregada doméstica, para o trabalhador da sua própria casa, enfim. São várias possibilidades. Por enquanto, a legislação que se pretende alterar é a legislação federal. Caberá aos Estados e municípios, na sequência, admitirem a possibilidade também de usar o mecanismo de renúncia para o ICMS estadual e para os impostos municipais. A gente está na reta final e eu queria te perguntar duas coisas. E quero pedir o seu poder de síntese e concisão. O pessoal, o produtor cultural, o que acha da ideia? Bom, por enquanto são poucas as manifestações. Nós ainda vamos abrir a possibilidade de audiência pública. Ele pensa que isso vai ampliar, digamos, a circulação de bens culturais? Certamente. Nós temos esse sentimento, alguns já se manifestaram, identificando uma espécie de abertura do consumo e um complemento da renda para o produtor. Se você tem a possibilidade de grandes empresas, bancos, empresas metalmecânicas, metalúrgicas, empresas, grandes redes de supermercado, grandes lojas de departamentos, poderem oferecer para os seus trabalhadores esse benefício, isso vai fazer com que esses trabalhadores sejam, então, uma grande massa nova de consumidores culturais. Estima-se que se nós atingirmos o potencial para cada ano de renúncia de 1%, nós teríamos em torno de 7 a 8 bilhões injetados no mercado cultural. Claro, de maneira desigual, diferentemente de uma região para outra, em função da economia formal de cada região do país. Antes de terminar, só me diga uma coisa. Como é que está a tramitação? Quer dizer, você acredita que, num curto prazo, se resolva, se aprove o plano de cultura? Não, nós queremos trabalhar com a possibilidade de trabalhar conjuntamente com os outros deputados relatores, na Comissão do Trabalho, na Comissão de Constituição e Justiça, e ao mesmo tempo fazer audiências públicas. Já teremos uma audiência no estado de Pernambuco, que é o meu estado de origem, e vamos discutir com o Ministério da Cultura audiências no Rio e em São Paulo, mas curtinhas, quinta e sexta-feiras, para que possamos ouvir os produtores culturais, tendo a certeza de que esse projeto pode aumentar o nível de consumo da cultura, mas ele tem que ser acompanhado por investimentos para o aumento da produção e da circulação dos bens culturais em todo o território nacional. Exatamente. Deputado Paulo Santiago, muito obrigado pela sua vida. Eu que agradeço. Até a próxima. E você também que nos acompanhou, muito obrigado pela sua presença. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri